A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger inaugurou e entregou em pleno sábado de carnaval uma obra que faz parte do programa municipal Leverger em ação. Desta vez o prefeito Valdirzinho, juntamente com vereadores da sua base de apoio na Câmara Municipal, inaugurou e entregou à comunidade de Barreiro Grande, distante mais de 120 quilômetros da sede do município, um novo poço semiertesiano, 1.500 metros de rede de abastecimento de água e instalação de kits com cavaletes em 43 propriedades da comunidade rural. A obra foi uma indicação do vereador, líder do prefeito na Câmara, Miguel dos Santos. Parabéns, senhor prefeito, parabéns, colegas vereadores e parabéns, Barreiro Grande. Isso é o trabalho dos vereadores, é indicar, você vai em busca do seu objetivo. A gente tem a cobrança diante do prefeito e realizado o sonho do vereador Miguel, com certeza, realizado o sonho da comunidade. Outro parlamentar que apoiou os investimentos para a comunidade foi o vereador Hamilton Silva. O prefeito Valdirzinho, com o apoio de nós, vereadores da base dele na Câmara Municipal, estamos tendo essa oportunidade de estar fazendo essa entrega, uma obra de relevante à comunidade de Barreiro, 1.500 metros de rede e esse serviço faz com que a água chegue às casas de todos aqui da comunidade. Para o prefeito Valdirzinho, a entrega da obra é mais uma promessa cumprida junto à comunidade de Barreiro Grande, localizada no distrito de Mimoso. A comunidade do Barreiro Grande vinha há algum tempo sofrendo com uma rede antiga, que não estava tendo mais eficácia no seu abastecimento, com vários vazamentos, não dando pressão, às vezes a água não subindo mais na caixa d'água. E viemos aqui, atendemos esse pedido, essa comunidade do Barreiro Grande que eu tanto gosto, que aqui eu tenho amigos verdadeiros, faço praticamente parte da família do Barreiro Grande. Então eu estou feliz em entregar esses 1.500 metros de rede nova, atendendo ao pedido da comunidade, atendendo ao anseio e tendo mais uma vez água, água, todos nós sabemos que é saúde, é qualidade de vida. E mais uma meta cumprida, agradecer a Deus, agradecer a Câmara Municipal de Santo Antônio, que vem me dando todos os respaldos e acima de tudo, agradecer a toda a população que acredita no prefeito Valdirzinho, agradecer a todo o secretariado que juntos construiu uma Leverjai melhor a cada dia. Obrigado.